Quando anoitece, caminhar pelas ruas da capital se transforma num terror para muitas pessoas. A sensação de insegurança da população é mais evidente depois do fechamento do comércio. Quem precisa circular pela cidade nesse horário se depara com áreas escuras durante trajetos desertos. Eu tento pegar o caminho mais seguro possível até chegar em casa do ponto até em casa. E a iluminação às vezes é prejudicada ali na área. Mas eu tomo o máximo de precaução possível nesse horário. Quem precisa sair de casa em horários menos movimentados tem que ser mais cauteloso. A pessoa fica mais vulnerável à ação de criminosos que aproveitam um pequeno descuido em ruas menos movimentadas e escuras, como esta por exemplo. E as mulheres são as vítimas mais indefesas, porque oferecem menos possibilidade de reação. Porque não tem como reagir, né? Se pegar, não tem como a gente se defender, porque eles são mais fortes que a gente. Não tem como. As mulheres, elas geralmente, de forma geral, são os alvos mais fáceis. Então, a orientação é que sempre que elas forem deslocar da casa ao trabalho, trabalho-casa, é estar informando um parente quando ela vai chegar, o horário, mandar a localização, agir de forma mais atenta nas ruas, evitarem mexer no celular, falar o telefone, ouvir música alta, porque a vítima acaba colaborando para que o crime ocorra. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revelou que 66% da população no Brasil se sente insegura andando à noite pelas ruas. Mas existem algumas orientações para não sofrer tanto com medo de sair ou voltar para casa nesses horários. Como evitar andar sozinho em locais desertos, não ostentar objetos de marca e se afastar de veículos e pessoas durante o trajeto. E, principalmente, nunca reagir à ação de bandidos. Você tem que ter muito cuidado, você tem que guardar suas coisas e evitar de sair. Você olha, observa, se você vê que tem algo estranho na rua, você não vai, espera. A vítima, ela pode sim, muitas vezes, evitar que o crime ocorra. É, seguindo as orientações de andar de forma atenta na rua, né? Não só de escolher locais bem iluminados, mas também andar de uma forma que ela consiga ver as pessoas que estão à sua volta. Mas, quando a pessoa sofre algum tipo de violência, na maioria dos casos, ela não registra o boletim de ocorrência. Esses dados ajudam a polícia militar a estabelecer quais regiões devem ser melhor monitoradas. O sétimo batalhão vem elaborando cartilhas e vídeos educativos para orientar as pessoas sobre isso. O material vai ser divulgado nas redes sociais da PM. Tem o objetivo também de mostrar algumas formas de evitar transtornos quando estiver andando sozinho pelas ruas. Essa série que está sendo realizada pelo comando do sétimo batalhão, ela vai ser sim disponibilizada nas redes sociais oficiais da PM, bem como no site oficial.